Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uns presentinhos que eu recebi da Milena, do Sugoiarte. Muito obrigada Milena, um beijo para você. Bom, para quem ainda não conhece o Sugoiarte, gente, tem muita coisa lá, muita coisa legal lá para vocês conhecerem. O blog Sugoiarte, além de ser um, assim, digamos que um portal onde você fica sabendo de muita coisa em relação à cultura oriental, para você que gosta da cultura oriental, para você que admira. Então, é bem legal o blog e também é um blog de vendas, um site de vendas. A Milena, ela faz, ela vende alguns produtos que vêm de fora, né, do Japão, da Coreia. São vários produtos muito legais, BB Cream, que eu sempre falo aqui. Ela também vende paletas, pincéis, ela vende produtos, assim, super variados, maxicolares, acessórios, várias coisinhas, pintura digital e ela é muito boa nisso. Ela também faz sites, ela, né, ela que, ela que formulou todo o meu blog, que por sinal, tá muito lindo. E, então, para quem quer, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Milena e as coisas que ela vende lá, dêem uma passadinha que vale super a pena. Aí, ela me mandou algumas coisinhas, ela já mandou algumas coisinhas já para o nosso concurso sorteio, porque ela é, assim, também faz parte, ela é colaboradora, patrocinadora desse concurso sorteio no canal. Eu vou estar mostrando para vocês depois os prêmios, tá? E ela mandou algumas coisas para mim também. Um deles foi um livrinho de historinhas que é para o Alec, mas eu deixei lá. Eu deixei lá na sala. E, bom, ela me mandou também esse brinco aqui, que eu amei. Eu amo prata. Eu adoro prata. E aí, ela mandou esse daqui. Veio nessa caixinha bem fofa, bem bonitinha. Ó. Aí, eu já aproveitei para usar nessa maquiagem, né? Linda. Eu amei esse brinco. Obrigada, Milena. Aí, ela mandou para mim umas amostrinhas. E eu, inclusive, usei essa amostrinha nessa maquiagem. Essa daqui é um... Aquele diz que é 3D Skin Fix Makeup Base. Deve ser um produto que ajude a fixar a maquiagem, tipo um primer. E ele tem um pouquinho de cor, assim, super leve, né? Nada que adere muito à cor. Ele é bem... É como se fosse uma base, mas bem líquida mesmo. Eu experimentei e eu gostei. Por enquanto, está durando bem essa maquiagem. Essa amostrinha aqui. Esse cartão super fofo. Que aqui atrás eu não vou falar, não vou mostrar para vocês, mas... Olha que cartão lindinho. E... Essa amostrinha de um BB Cream. Que é da... Acho que é da Missha. Ó. Eu ainda não testei, mas eu vou testar logo. E essa... E essa... Deixa eu ver o que é isso daqui. É uma emulsão revitalizante. Da Missha também. Que é uma amostrinha. Que eu ainda não testei também. Mas eu vou ainda testar. Como eu estava viajando, eu recebi isso daqui na segunda-feira passada. E eu só consegui ver hoje. Então... Ai, desculpa demora, Milena. Mas... Como eu estava viajando, então eu cheguei domingo. De viagem é domingo... Não. Sábado de viagem. Sábado à noite. É domingo que eu consegui pegar a caixinha e ver. E hoje eu estou vindo aqui para mostrar para vocês. E aí, as outras coisinhas que a Milena mandou para o concurso sorteio. Vou mostrar para vocês depois. Então eu vim aqui só para agradecer muito a Milena. Muito obrigada por tudo. Esse ano, assim... Foi um ano muito... Para mim foi um ano muito legal. Muito gratificante. Encontrar pessoas como você. Olha, sem você... Eu não sei o que seria do meu blog. Foi muito legal essa parceria que a gente criou. E... Eu adoro fazer as maquiagens para o blog do Sogo e Arte. Como vocês sempre veem uma coisa diferente. E... Nossa, para mim foi muito legal. Eu agradeço muito a você, Milena. Por ter... Por... Por tudo. Por tudo. Porque na verdade eu sempre falo que a Milena não existe. Ela está sempre fazendo alguma coisa diferente lá no blog. Ela sempre está... Está correndo atrás de alguma... Sempre está correndo atrás de melhorar o blog. E eu acho muito legal. Quem ainda não conhece o trabalho dela, vale a pena conhecer, gente. Porque ela faz trabalhos muito maravilhosos, tá? Então é isso. Eu amei tudo. Obrigada, Milena. Um super beijo para você. Que você tenha um Natal maravilhoso. Que você tenha um feliz ano novo. Que esse ano que está chegando seja, assim, cheio, cheio de realizações na sua vida. De alegrias, de sucesso. Que você merece muito, muito mesmo. Tá? Então, muito obrigada, Milena. E um beijo para todas vocês. O link da Cigoia Arte está aqui embaixo. Acessem e conheçam o site. Beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.